salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de roblox hoje a gente está jogando o que que é mesmo dinossauro simulator boa galera como vocês viram aí eu tô com o espata fala aí meu deus olha os fartanos tudo beleza com vocês aqui quem faz parte então bora lá não me mata não a bando galera a gente está jogando aqui roblox que é um sai fora mano qual que bate parto é com o mouse mesmo tem que ficar batendo nele acertando ele com o mouse desgraçado velho mas se você é bebê seu dano é muito pequeno bom galera a gente está jogando roblox esse minigame de dinossauros tá espero que vocês gostem assim como vou trazer todos ou todos não vários minigames diferente o dinossauro está incluído também me digam aí se vocês querem que eu grave de dinossauros à parte além além dos outros minigames ou se vocês preferem que fique só com os minigames mesmo e tal digam aí a opinião de vocês é muito importante nessa hora galera se vocês quiserem eu trago junto com o sparta esse aqui e além dos minigames ou não só trago os minigames certo então bora lá bora lá fica grande olha eu tô no... você é esse bichinho azul? é eu sou azul aqui ó ai você aqui a tampinha seu tampinha chega aí mano fica aqui de frente comigo aqui olha que bonitinho é o tampinha do sparta que da hora você tá usando um boné? você tá usando uma máscara de uca uca? uca uca não qual é a máscara do crash bandicoot lá esqueci parece a máscara dele na sua cabeça ui de noite vixe! atrás de você cuidado tem o indôminos corre corre nossa sai daqui lagartão não é o indôminos não é o espino é o espino ah com as costas dele ai caraca quase que eu caio na água eu sei um lugar pra gente morar house olha ele conseguiu subir no mesmo nível da gente olha tá vindo a milhão cara ok bora 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 vamo vazar vamo vazar aqui bora 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 eu tenho um lugar que eu sempre fico e os inscritos sabem onde eu fico né e tem inscrito aqui ta Então, talvez, né, eles... Não sei. Nossa! Tá tendo uma briga aqui, é um alossauro Esse aqui tá vermelhinho. Ele deu a volta, bicho. Uh, alossauro, alossauro! Sai daí, sai! Fica junto, fica junto. Sai, 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 sai! Ai, meu Deus! Ele tá vindo, tá vindo! Acertei, acertei ele. Tenta acerto. Ixi, cuidado! Corre, corre, corre! Corre, Alas, corre! Corre, mano! Eu tô correndo! Ai, ai, o Zit! Ajuda, ajuda, ajuda! Ajuda, galera! Ó, vou bater no alossauro! Isso, isso, ajuda, ajuda! Tem que colocar a mina... Tem que colocar a mina... Aí, morreu, trouxa! Opa, morreu não! Tá vivo ainda. Ele caiu, mas ele não morreu. Vem aqui, seu maldito. Tem que pôr o mouse em cima dele, né? Aham! E a gente junto é mais forte, cara. Então é só a gente ficar junto e crescendo aos pouquinhos aí. Sai fora, rapaz! Pega só! Vamos continuar aqui, ó. É ali, ó. É ali que a gente tem que ficar. Nossa, esse aqui parece que eu tô com um skate no pé. Ele dormiu? É, ele tá aqui, ó. Oh! O que aconteceu? Deu um load? Ele tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Deixa ele, deixa ele. Ele nunca mais vai mexer com... Olha lá, ele deitou de novo, ele deitou de novo! Ele tá deitado de novo! Ele quer descansar, ele quer descansar. Vamos deixar ele descansar, não. Vai, pega ele aí. Ai, caraca! O que aconteceu com a câmera com a visão? Nossa, pega ele aí, cara! Tô tentando, a visão foi pra baixo, mais estranho. Sabe, abaixou a câmera, assim, ficou bem rente ao chão. Aí, vai, eu tô aqui com o Bronto. Eu já tô 91% da fase criança. Ah, aqui tem outro... E o Alossauro tá aqui, o Alossauro tá aqui. Tem outro Tesseratops aqui, ó. Aham, ele é amigo, eu acho. Boa, chamei ele. Olha que bonito, galera! Que da hora! É o... qual que é esse? Esse é o... Eu não sei se é o Brachiosauro ou é o Portasauro. Acho que eu... Eu não sei qual espécie que é essa. Tem tantos tipos. Acho que é o... Acho que é o Porta. Ainda não dá pra comer. Ainda não dá. Ó, ali dentro tem... Ó, 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 ó Alossauro, ó Alossauro na volta. Ó, pega ele, pega ele aí. Isso o dano é maior. Você consegue dar mais conta. Sai daqui, seu misera. Usou 90% Shield já. Já tô indo pra... pra Juvenil. Sai daqui, miserável. Não mexe mais com a gente. Né, Porta? Ó o Espino verde. Cuidado o Espino, pode pegar, pode pegar. Ó o Espino verde. Você é mais forte que ele. Você é mais forte que ele. Cadê? Cadê? Cuidado pra não bater no... Uai! Eu nasci em outro lugar. Ah é, eu sou Juvenil agora. Matei. Mas é só pôr o... Rapaz! É só pôr o mouse em cima dele mesmo e clicar? É, sim. Tem que ficar na frente dele. Tem que tá colado nele. Nossa, mas é difícil, né? É. Ó, tá vindo... Ó lá, tá vindo o Rex juvenil. Vambora. Não, é filhote. É filhote. Eu sou maior que ele, cara. Vambora. Vem cá, vamos pegar comida. Vamo lá. Eu quero descansar também, hein. Quando você é adulto, você aperta X e você bota ovo, tá? Opa! Aí sim, hein. Tudo que eu queria nessa vida era botar um ovo. Sensação deve ser maravilhinda. É, quando eu botei um ovo ele... Ele voou mais que um ou dois que um futebol. É? Eu sempre me perguntei como que as galinhas conseguiram. Aqui tem uma comida e aqui ó, um ranguinho. Existe. Aqui ó, corre pra cá, corre pra cá. Corre, vem. Vem, vem. Só come um pouquinho dessas panas. Só enche sua fome. Pronto, enche a minha. Eu tô vazando. Vem, sobe aqui em cima. Ai, caramba. Ai, caramba! Ele tá vindo, ele tá vindo! Ah não, é um... Não, ele é pequeno. É um azulzinho. Mas vem pra cá, vem pra cá. Eu conheço esse lugar. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. É um espartinha, ó. Um espartinha. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, vem cá. É o lugar onde eu fiquei quando eu tava vivendo com o Tricerato. Eu morei aqui até eu ficar adulto. Tá bom, né? Vai conseguir vencer todos eles. É, mas você viu que o tamanho daquele bicho, né? Eu não vi, eu nem olhei pra trás, hein? Você nem olhou? Eu nem olhei. Você é correndo, nem olhei pra trás. Vamo ver aqui, ó. Que que dá pra ver aqui, ó. Que legal. A visão. Dá pra ver água. Muito legal a visão. Teve uma vez que eu tava aqui em volta da água e eu caí na água e tinha um espino lá dentro. Aí ele me matou. Ó, tem um bicho nadando lá dentro mesmo. Obrigado. Ah, bad award. Ganhei alguma coisa. Chicken engineer. Tenho 95 de DNA e tá no sexto dia. E eu sou juvenil 40. Sou RBD. Uhum. É RBD. Ah, eu vou pular aqui na água, cara. Eu sou loucão. Você tá sendo suicida. Eu sou loucão, cara. Eu sou loucão. Vou pular aqui pra dar um mergulho, cara. Ihhhh. Ixi, eu tô fora, galera. Nossa, não dá pra ver embaixo de água, mas é fundo. Aperta aqui. Ui. Ih, eu falei. Você não devia ter pulado. Meu Deus, que susto, cara. Agora, vai imundar. Vai imundar tudo? Aham. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô vendo aqui. Se você prezar de mim, você sabe onde me encontrar. É verdade, eu tô vendo a água subir Nossa, é verdade, cara Ai, meu Deus Sai, 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 sai Nossa, os carnívoros já estão começando a achar abrigo Ai, tá, aqui não dá pra ir Nossa, é verdade, o rio tá ficando Ih, mano, não consigo dar a volta no rio Ai, vou dar a volta lá embaixo Ai! Caramba, esse trovão é muito forte, cara Vamos logo, Alves Nossa Tem uns T-rex ali e o Zanquilo Bate nele, Zanquilo Mas você já tá forte Mas não vai enfrentar, não Vamos, vamos, vamos Eu também sei gritar, também Eu também sei O Zanquilo tá te seguindo Vem, 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 Anquilo Nossa, a gente tá dando de frente Contra os bichos, mano Que bicho é esse? Ai, ai, ai Ai, o bicho branco Vem, Anquilo O Anquilo não consegue, cara Ele não consegue Ele vai correr Ai Vamos subir aqui Nossa, tem um bicho morto ali, parece uma lagartixa Sobe, 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 sobe O Idomos atrás de você, não traz ele aqui Eu sei, eu sei Traz, né, vou pro lado do rio aqui Eu tenho energia, me ajuda Eu falei, você era suicida Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe Eu vou lá pro buraco, vou dormir aqui um pouquinho Eu não vou pro buraco não, não sei se ele vai vir pra cá, aí você fica preso Eu vou dormir aqui um pouquinho? Não, não dorme agora, vai vir o setup da mulher Tô aqui no buraco, é Vai lá pro buracão então, você fica lá no... Deixa eu dormir em paz, eu tô com sono Ai, nossa Você morre Olha que cara ruim, cara Isso não é amigo não Nossa, eu vou preparar uma arpuca pra você Não sei nada, que carcaça Ah, você é o próximo O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Vai, vai, vai Tô batendo Eles tão brigadão Seus malditos Pega, pega Venha, venha, venha Esse aqui já era Legal A gente evitou que eles comessem a gente É, a gente matou eles por sobrevivência, galera Senão a gente fica aqui, eles iam dar a volta na gente e pegar nós por trás Agora a gente vai no Dominos Deixa eu comer essa plantinha aqui Eu achei Nossa, ele comeu primeiro, Lazareno Eu pensei que eu tinha clicado Onde que ele tá? Ele tá bem aí, ele tava aí dormindo Cadê você? Ele deve tá aqui no buraco Olha aqui Olha Ele comeu Ele comeu O que isso? É o jubileu Jubilu? Olha, ele tá aqui embaixo Não, não tá aqui Calma, bom que ele não viu a gente Deixa eu comer aqui essa plantinha Tem uma ali embaixo, pega ali Aí, beleza Nossa, que neblina Mas vamos voltar pra nossa casa Não A gente vai brigar com o Indominos Olha lá, ele tá ali embaixo Mas eu não tenho ainda dano suficiente A sua vida já tá cheia, 79 A minha tá 79 Olha lá o Indominos Olha, tá brigando com o Indominos Tá mordendo ele, tá vendo? Quem? Ah, eu tô vendo Ah, tá secando o rio Então vamos pular Vamos pular pra beber água, então Vai pular? Os bichos estão bem ali? A gente precisa beber água, Raulson Então vamos tentar achar comida, vem Nossa, o que tem aquele bicho com escudo? Não pula, não pula Vamos sair dessa casinha E vamos entrar na outra Que eu conheço outra casinha aqui perto Tô com 82 Já quase me sei Nossa, enchi 100% de tudo Nossa, que legal É um dinossaurinho Que bonito Deixa eu ver Parece uma mariposinha Que legal Eu já tô 100% de tudo Incrivelmente Eu só comi aquele negocinho Que que é isso que tá zizi? Ah, sei lá Acho que é aquele piteiro, velho É, em cima da árvore Deve ser mesmo Ixi, então bebe água Vamos vazar Eu vou voltar lá pra minha casa Deixa eu beber água aqui rapidão Eu sou muito meduso Nossa, vai ter bicho aquático? Vai, tem bicho aquático Porque tem umas cavernas bem loucas Uhum, mas tem Cresci Cresceu? Cresci, nossa, sai daqui Ah, não é você isso aqui não Cadê você? Você sumiu aqui? Você tá brigando com o estego? Não, com um tonto aqui Que tava mordendo Um bichinho pequenininho Não é com o estego não Não, o legal é que você sumiu Eu vou voltar lá pro meu abrigo então Eu tô voltando pra lá Ah, tá É você ali? Eu tô aqui Ah, é você ali É você ali, para, para Tá chegando Tô voltando pro meu lugar Ah, aí tô atrás de você Sobe, 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 sobe Pronto Atrás de você, espera eu aí Tô com... Você tá com um banho de dano? Com nove Tô com sete já Já tá ficando forte Você já é adulto já Ah, então A tendência agora É aí você aperta a X Pra ter os ovos Beleza Deixa eu só ir lá pra dentro Da caverna Pra poder nascer Nascer Seguro No local seguro Aham Você não quer ter os ovos No mesmo momento que eu? É Ah, isso aí Eu acho que não precisa não Não sei Aí são vários ovinhos Nossa Isso tá muito estranho Esse papo, cara Não, eu vou botar bem aqui Vou botar uns ovos Aqui É o X, né? É Aí bota mais um Você vai ficar apertando Eu só botei um Cuidado Aí botou dois Mais um? Aham Não, bota São três Isso é massa Aí Que cuzão, hein? Caraca Nem doeu Passou ensaboado Que ridículo Isso, cara Que pior, cara Não Esses papos não existem Veio Olha Me devolve meu ovo Maldito Para com isso, cara Pega meu ovo Não Eles demoram pra nascer? Eles demoram pra nascer? Cadê o outro ovo? Ah, não Para de jogar o ovo lá fora, cara O bichinho vai nascer lá na rua Como é que pega? Eu já tô 99% É só você arrastar Arrastar Bem devagar Ui Chute Calma que eu vou chutar ele pra lá Sai Mas vai pra cá E bateu Nossa Vai com a sua Taparel Aí Tô adulto Esse cara brincando com o ovo Vou matar meus alvos Ai, cara Para com isso, cara Que isso, galera Ai, meu Deus, cara Por que você faz isso, cara? Eu tô chorando, galera Meu Deus, cara Que troço Sininho Sei lá que eu falo, cara Eu tô muito constrangido Ai, seus alvos É a mesma cor Que os meus, ó É Ó, é bonito de perto Só que o meu é pretão aqui, ó Na ponta Tá sujo É, foi mal, cara Credo, cara Nunca mais eu jogo esse jogo, velho Que jogo constrangimento, caramba Ah, não Os alvos são diferentes Ó, meu eu tenho uma risca branca Que o seu não, eu acho É, os meus têm uma risca branca Meu dano tá Ah, não O seu também tem Meu dano tá quanto? O meu dano é 77 Eu perdi vida Quando eu botei esses ovos A vida? A fome O meu baixou só a fome A vida não O meu baixou a fome É, pitoquinho Não, eu posso matar eles, por quê? Cuidado, não bate neles Pitoquinho O guio Não é o pai de cês não, esse cachorro aqui Você vai tudo zoar aqui dentro Vou jogar longe também os seus ovos Meu ovo Agora é minha vez de zoar Não, 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 já comeu o sofrão cara, ele vai voar muito longe Ah, é? É? A minha cara de preocupada Ah, eu não mexi muito nos seus ovos Você mexeu sim Aí ó Ah Para de brincar com ovo Nossa Ele voou acima da montanha eu acho Ah não véi, sério Nossa Caraca, caiu aí, mano Nasceu, nasceu, nasceu essa praga Aeee, petuxo O ovo aí Acho que ele morreu Ah não, cara, que mãe desnaturada Não sou você Como que faz para eles seguirem? Já estão me seguindo já Não, os meus Aperta C C Vamo lá Vamo lá Olha os filhotes, mano Vamo dar uma volta Tá, tem um como para trás Ah não, tá vindo Aeee, galera Aeee Nossa, funkeiro maldito Sai fora Vamo aí Vamo dar um rolê com os filhotes Aí eles crescem, tá? Igual a gente Caraca, isso não tem fim não? Não, aí eles Talvez eu acho que eles botem ovos também Nossa Então dá para fazer uma Nossa, olha o céu vermelho de sangre, cara É Nossa, porque que meu bicho tá sangrando? Olha eu que tô sangrando Você bateu aí nele Você deve ter batido nele Não Não, não bate nele Vai, tem Tem O que tá acontecendo? Tem um dinossauro no nosso sangrando Alguém tá batendo os nossos bichos Mas não é esse Aqui, aqui Esse pingão aqui, ó Esse verdinho aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Esse mardito Cuidado, cuidado Ó, tem esse outro aqui também Esse franguinho aqui, ó Aê, seu pangão Vem cá Bati nele Bati de novo É, fica falando dos meus filhotes, sua filha da mãe Batendo nos meus filhotes, cara E a vida deles, cadê? Eles não podem passar na minha frente Se eles passarem na minha frente Eu vou... Bater neles Ó, ó, ó Que que é isso aí? Ah, é Nossa, é um braco só Ele tá me batendo Então bate nele Tá me batendo Nossa, nossa Que pau fechou Nossa, os filhos cresceu Pau fechou Eita Eita lasqueira Eita Que tonto Tá me mordendo Que tonto Né? Vamos taxar comida agora Ai, meu Deus Não passa na minha frente, não Bom, galera Então foi isso aí Vocês viram... Como chama mesmo, Spartan? É, Dinossauro Simulator Dinossauro Simulator no Roblox Galera, a gente jogou aqui Uma épica aventura Mae E se quiser jogar com a gente, galera Não deixa de me seguir lá no Twitter Que é a que eu vou avisar quando a gente for gravar, hein? Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram bora dar like, compartilhar e se inscrever, galera Um grande abraço e valeu! Falou! Boa noite.